Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Neste dezembro temos esse clássico natalino que nos mostrará a vida e obra de George Bailey, um caridoso homem que desde criança sempre agiu de maneira a ajudar todas as pessoas ao seu redor, mesmo quando em detrimento de seus próprios objetivos. Nesse filme acompanhamos todos os atos de solidariedade e altruísmo desempenhados por George, assim como as infelicidades que vão acontecendo em sua vida em virtude de suas atitudes. Contudo, no contexto das festas natalinas, vemos como uma vida inteira de entrega e de companheirismo pode ser uma verdadeira dádiva para todos ao seu redor, incluindo ele mesmo. Dessa forma, esperamos grandes aprendizados com este clássico, boas festividades para todos vocês e uma excelente experiência com nossas próximas dicas.